A ação teve início no último sábado e vai se estender por terminais da região metropolitana do Recife Nesta segunda, a distribuição gratuita do Vem Comum ocorreu no terminal integrado de Santa Luzia na estância Zona Oeste do Recife A ação busca facilitar a aquisição para o usuário já que o objetivo é de cada vez mais diminuir a circulação de dinheiro no transporte público A gente está levando ao usuário a possibilidade de ter um cartão eletrônico para usar no ônibus Dentre as consequências de ter um cartão, a retirada do dinheiro é uma delas Existem outras, a praticidade, a economia, a segurança, a própria rapidez no embarque O cadastro é feito de forma simples e só vale para a primeira via do cartão Em pouco mais de um minuto, o Vem já é liberado É preciso apresentar um documento oficial com foto que comprove o CPF Cadastrar a data de nascimento e também o nome da mãe Tudo bem prático, bom para a dona Mônica Que estava saindo de casa e aproveitou para retirar o cartão Muitas vezes o metrô não tem dinheiro assim, trocado para pegar Já aconteceu comigo muitas vezes que eu já vim aqui com 20 reais para trocar e não tinha troco E o cartão é mais fácil para a gente Aqui no terminal de Santa Luzia, o atendimento ocorre das 6 da manhã às 8 da noite até o próximo dia 10 Depois, estão previstas as ações nos terminais Tancredo Neves e Macaxeira, no Recife Jaboatão dos Guararapes, Terminal Pelópidas e Silveira, no Paulista E o de Xambá, em Olinda Com a vinculação do CPF nos cartões, há ainda uma outra vantagem É possível recuperar os créditos do Vem em caso de perda ou roubo E o de Xambá, em Olinda